Olá, você conhece a azulzinha? Uma planta que tem flores azuis. É de fácil cultivo e ela é nativa brasileira. Quer conhecer mais sobre ela? Então assista o vídeo inteirinho, pois vou dar muitas dicas de cultivo e características desta planta. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. A azulzinha tem o nome botânico de Evóvulos glomeratus. É uma planta herbácea, ou seja, ela não é lenhosa. Ela é uma planta semipendente, que tem caules ramificados e seu porte pode chegar até 30 centímetros de altura. Ela cresce espalhando seus ramos pelo chão, formando um gracioso maciço. Porém, se cultivada em estruturas elevadas, como jardineiras suspensas, ela se arqueia, criando um volume mais gracioso ainda, debruçando sobre as bordas dessas estruturas. A azulzinha possui folhas pequenas, verdes, macias, com uma textura aveludada, com formato elíptico ou ovalado. Tanto as folhas quanto os seus ramos são recobertos por finos pelos. As flores também são pequenas, azuis, muito delicadas. Elas surgem nas pontas dos ramos e podem aparecer durante o ano todo. E aí, está gostando de conhecer mais sobre a azulzinha? Então curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Agora está na hora de saber sobre as dicas de cultivo dessa delicada planta. E como eu disse no início do vídeo, ela é uma planta de fácil cultivo. Sendo nativa brasileira, se adapta bem aos nossos climas. Ela só não vai gostar de regiões muito frias, com inverno mais rigoroso. A azulzinha precisa de sol para se desenvolver e florescer. Que seja pelo menos quatro horas de sol diárias, são suficientes para ela estar sempre florida. A rega deve ser regular, porém sem deixar a terra ficar encharcada. Pois essa planta, sendo aveludada nas folhas e nos caules, pode apodrecer com excesso de água. Então a dica é, espere a superfície da terra secar para você molhar novamente essa planta. Sobre a terra ou mistura de plantio, ideal que seja rica em matéria orgânica. Uma terra estercada e também drenada. Então para isso, é interessante a gente acrescentar na terra estercada, um pouquinho de fibra de coco ou palha de arroz carbonizada. Pois isso vai favorecer o desenvolvimento desta planta. Sobre a adubação, a cada três ou quatro meses, você pode ir alternando um adubo equilibrado com um adubo rico em fósforo. Para favorecer o desenvolvimento, como também o florescimento da azulzinha. Uma dica para o adubo rico em fósforo é você usar a farinha de osso, como também o NPK 414-8. E adubação equilibrada, o composto orgânico ou NPK 1010-10. Sobre a poda, é praticamente desnecessário. A gente só faz a poda de limpeza, retirando uma folhinha ou um ramo que estiverem secos ou amarelados. Sobre a reprodução, ela pega muito fácil por divisão de tolceira, a gente pega uma tolceira já adulta e divide a tolceira. Como também estacas de caule, brotam facilmente, colocada em terra arenosa, mantida úmida e na meia sombra. Agora sobre o uso paisagístico, a azulzinha é uma ótima opção para criar bordaduras de caminhos e canteiros. Como também maciços em meios do jardim, às vezes fazendo a forração de uma planta mais alta. E essa planta se espalha rapidamente e ela é muito densa. Sendo assim, a gente pode afastar as mudinhas em torno de 20 centímetros, o que dá mais ou menos 25 mudas por metro quadrado. Mas ela também fica linda para compor vasos e jardineiras. E como eu disse anteriormente, ela cria um volume arqueado. Então fica ótima opção para vasos e jardineiras suspensas. E aí, me conte, já tinha visto essa linda planta nos jardins? Gostou de conhecer mais sobre a azulzinha? Ficou com alguma dúvida? Então me pergunte. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar ele com seus amigos. Nos visite também nas outras redes sociais do canal. É novo aqui? Seja bem-vindo! Te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!